É melhor eu aumentar minha credibilidade antes de responder essa pergunta. Porque ela é um pouco forte, eu não moro aqui, eu não sou brasileira. Mas a primeira coisa que eu posso falar é que eu amo esse país. E a gente acabou de passar pela Marginal, eu olhei para o Rio e falei, o que a gente está fazendo aqui? Então, eu não falei eles, eu falei a gente. Ela me falou isso enquanto a gente estava dirigindo aqui. Por quê? Mas tudo bem, eu ensino a ficar calma, então tudo bem. A segunda coisa é que eu venho para cá desde 97, mais ou menos. Mas nos últimos 12 meses eu fiz mais de 5 viagens. E eu não fico em hotéis. Eu fico em casa de pessoas, onde quer que eu vá. E eu já fui para Aracaju, Brasília, Floripa, Recife, Salvador. Caruaru. 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 Você sabe? Em todo tipo de nível social. Tendo falado isso, deixa eu voltar para a felicidade para depois chegar no sucesso. Tem uma grande conversa sobre o fundador da psicologia positiva. Ele define a felicidade sendo prazer, engajamento e significado. Prazer, engajamento e significado. Então, o prazer é gratificação imediata. Eu quero sorvete, eu tomo sorvete e, meu Deus, isso é incrível. E você é bem sucedido nessa tarefa, em tomar sorvete. É instantâneo. Não leva muito para fazer isso. O problema com essa é, quanto mais você faz, mais você precisa. Isso não tem fim. Não constrói força e resiliência na mente. Isso aparece construir agilidade. Mas, na verdade, deixa uma pessoa mais rígida, mais fixa. Eu preciso disso, eu quero isso, e você continua percorrendo coisas pequenas. Você não constrói resistência, resiliência, comprometimento. Então, esse é o problema número um. Definir felicidade com gratificação instantânea, a gente enfraquece a nossa própria mente. Eu não falei inteligência, eu falei mente. Você pode ser muito inteligente, muito alerta. Mas, se você se mover nessa primeira linha de prazer, como felicidade, você perde um aspecto muito crítico de seguir para isso. Me perdoe. Me perdoe. Mas, infelizmente, como uma cultura, nós... E eu me coloco nesse barco, porque eu amo esse país. Nós gostamos de gratificação. Imediata. A gente quer prazeres dos sentidos como uma gratificação para a gente. Isso é horrível, porque isso não tem fim. Você vai precisar de mais, e mais, e mais, e mais. A segunda coisa é engajamento. Com engajamento, o que é crítico? O comprometimento. Você precisa cobrir a distância. É isso que significa engajamento. Mas, se a mente estiver habituada no prazer instantâneo, ela tem dificuldade em ficar engajada num nível mais profundo. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Não. E, infelizmente, uma coisa terrível que eu vejo, pelo menos nas pessoas que eu interajo aqui, é que muitos pais fazem com que seja fácil para os filhos não se engajarem. Eu não posso nem falar para vocês quantas pessoas vêm para uma palestra ou um curso em que eu pergunto para elas, o que você faz? Ela fala, não sei, estou pensando, estava na universidade, mas eu acho que eu vou trocar. Tá bom. Mas você está na universidade há quanto tempo? Ah, eu estava lá, mas eu saí, agora eu vou voltar já faz uns seis anos. Mas o que você vai fazer? Eu não sei. E como você se apoia? Como você se suporta? Eu estava trabalhando, mas eu não gostava do meu chefe. Eu não me sentia bem com isso. O primeiro tipo de prazer é baseado nos sentimentos que mudam a cada minuto. E se nós, como adultos, pais, apoiarmos isso, sem pedir para que eles ganhem a vida deles, que significa contribuir assumindo os erros. Por dar o que eles precisam, eles perderam a habilidade de ter a confiança de fazer erros e de ir novamente. Quando você só dá o que eles querem, você perde a habilidade de dar a confiança para eles cometerem erros e mesmo assim seguirem em frente. Você perde a confiança em você mesmo no final das contas. Então você continua largando, desistindo. O que te traz de volta para o prazer instantâneo. Você precisa de recompensas rapidamente. Você percebe o que eu estou falando? E a terceira coisa... Eu não estou falando que isso é para todo mundo. Eu não estou falando que isso é para todo mundo. Eu estou falando que é geralmente um mindset que traz a gente para baixo. E se o sentido está estabelecido naquilo que me faz me sentir bem, versus o que faz a gente se sentir bem, aí o sistema nervoso fica mais fraco, essa força motora de ir e fazer. O significado tem uma quantidade enorme de sumo, de suco na vida. Mas, de novo, o significado está atrelado aos sentimentos aqui. Então, se você olhar por esse ponto de vista, nós nos tornamos complacentes. A gente deixa os políticos fazerem o que eles quiserem. A gente não se levanta suficientemente. A gente não bate as panelas o tempo suficiente. A gente faz uma, duas, cinco, dez vezes. Mas a gente não gera mudança. E uma das coisas mais incríveis que o Brasil fez é quando eles pediram a responsabilidade pela corrupção. Mas a gente não voou com esse sucesso, né? Eu não sei se já aconteceu na história do mundo, esse nível de responsabilidade por corrupção. Mas a gente não constrói nisso. A gente não demanda engajamento contínuo que se amarra de volta com o significado. Sabendo que o prazer é um ganho a longo prazo. Isso significa que eu preciso moer um pouco dos meus recursos, de mim mesmo, da minha energia, para que eu possa ser bem-sucedido. Para que nós possamos ser bem-sucedidos. Para que o país possa ser bem-sucedido. Porque eu nunca vi tantos recursos como eu vejo nesse país. Não só na natureza. Minerais, e solo, e etc. Esse sentido de conexão social uns com os outros. Eu nunca vi isso. Se você senta em um carro aqui, o motorista fala coisas pessoais com você. Você pode estar em outro lugar, você não vai nem saber o sobrenome da pessoa. Esse é um recurso. É uma habilidade de pessoas. E eu já te falei, é o maior ganho que vocês têm. As habilidades na direção da humanidade. Mas a mente não é forte. Não estou falando para todos, estou falando de forma geral.